Mora no exterior e quer votar em outubro de 2022? Este vídeo tira dúvidas sobre as perguntas mais frequentes na hora de transferir o título de eleitor para as eleições deste ano. Você pergunta e a Fibra responde. É um serviço de utilidade pública da militância internacional contribuindo para que o voto de brasileiros e brasileiras no exterior faça uma diferença na luta contra a extrema-direita e o fascismo no Brasil. Oi, eu sou o Flávio Carvalho, aqui da Cataluña, e eu nunca tive dúvida que esse debate sobre a questão da importância do título de eleitor, principalmente para a gente que mora no exterior, é uma das melhores coisas que a Fibra já organizou, não é a primeira vez, nem será a última. E eu acho que vai no fundo, toca bem na Fibra mesmo de umas questões que são muito importantes para a gente. Primeiro, a questão política, porque falar de voto não é outra coisa senão falar de política, e política no bom sentido da coisa, no melhor dos sentidos, política como vida, política como quase o ar que a gente respira, que é exatamente o contrário do que as pessoas que não gostam da política, ou que pensam que não gostam, eles se beneficiam disso, porque elas querem que as pessoas se afastem da política, e o que a gente faz é trazer para a política, a gente chama para a política, a gente gosta da política, não da politicagem, não do politiqueiro, a gente gosta da política no bom sentido. Essa questão do voto no exterior, ela bate, por exemplo, na essência da filosofia política, por que a gente quer que as pessoas votem? Hoje, por exemplo, tinha uma pessoa que insistia, é uma pessoa que eu sei que jamais vai votar numa posição democrata de esquerda, é uma pessoa que tem uma tendência autoritária, e eu acho que combina muito com o fascismo, mas ela me desafia, por exemplo, a fazer um serviço público de que essa pessoa também vote, vote mal, mas vote. É importante que as pessoas, antes de tudo, votem, e é uma das essências da democracia. A gente quer que as pessoas votem cada vez mais, inclusive se permitindo, evidentemente, o direito de equivocar-se no voto, como a maioria da população brasileira fez recentemente. Então, quem vota? Quem tem direito de votar? Lembra daquela história do voto obrigatório, voto não obrigatório? Sabe que tem uma teoria de ovo ou a galinha na filosofia política? Quem decide? Porque sou eu que tenho que decidir quem deve votar ou não votar. Aqui é uma boa pergunta de filosofia política que a gente se faz para a gente mesmo, mas sem deixar de enrolar. O que a gente quer é que as pessoas cada vez mais sejam eleitores cadastrados no exterior e queremos ajudar as pessoas a fazer esse gesto de cidadania plena, votar e ser votado. Eu já fui votado para participar de representação dos brasileiros no exterior. Tem agora aberta vários consulados, como aqui, o consulado de Barcelona, para as pessoas se candidatarem ao Conselho de Cidadania. Então, eu acho que esse é o melhor debate que a gente podia propiciar agora, nesse momento. às vezes, começando já o novo ano, que vai ser um ano decisivo para a política brasileira. E a gente quer que as pessoas votem, votem bem, e querem que as pessoas votem virando a esquerda, que é um dos programas que a gente tem. Para quem não virou ainda, porque eu acho que a gente que está no campo da esquerda já faz muito tempo, a gente gosta dessa história do voto porque ela é a essência da democracia e da cidadania plena, o direito de votar e de ser votado. Eu lembro que um dos piores dias que eu passei aqui na minha vida foi quando eu ainda não podia votar. E aí eu toco num último assunto, que eu também acho que é muito importante para a gente refletir. As pessoas que moram no exterior, como nós, e que têm possibilidade de ser nacionais dos países onde moramos, eu, por exemplo, tenho a nacionalidade espanhola. E um dos mesmos motivos que me fizeram ter a cidadania espanhola, sabe por que foi? Para poder votar. Aqui na Espanha também. Eu acho que é um olho na missa e outro no pádio, como a gente dizia lá no Brasil. E esses quatro minutinhos aqui de vídeo eu queria deixar registrado para vocês também a importância de votar em todos os sentidos. Votar lá, votar aqui, votar e fazer com que as pessoas votem. Então, essa é uma colaboração que eu queria fazer especial para esse programa que tem a ver com a questão do voto. Vota, rapaz. Vamos lá. O processo de transferência do título de eleitor é mais fácil do que imagina. Hoje, você resolve tudo online e não precisa mais ir pessoalmente no consulado. Para dar início, vá ao site do TSE e escolha a votação no exterior. Ou consulte o site do consulado mais perto de sua casa, aí no país onde mora. E não esqueça, o prazo para transferir o título este ano é 4 de maio. Boa sorte e um abraço para você. Boa sorte e um abraço para você.